Prazer galerinha, eu sou o Charcão e nesse vídeo eu vou te ensinar a estratégia da coluna única Inclusive, essa estratégia da coluna única é a estratégia que eu tava usando que exatamente agora Eu tava com R$ 1.400,00, a gente tava usando a estratégia da coluna única e chegamos a R$ 2.600,00 agora Vou até mostrar pra vocês, ó, essa primeira aqui a gente errou, tá vendo? Erramos essa primeira aqui, depois ganhamos essa R$ 750,00, ganhamos essa R$ 540,00 e ganhamos essa daqui, ó, tá vendo? Coluna única, a gente tava exatamente só pra essa terceira coluna aqui, botamos um dinheiro a mais aqui E aqui ganhamos tanto na coluna quanto no número certo, que a gente sempre gosta de botar um dinheiro nos números quentes Nos números certos, mas calma, 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 eu vou te explicar tudo que você precisa saber nesse vídeo Primeiro de tudo, Charcão, quando usar a coluna única, quando usar aquela estratégia das colunas normais Que a gente entra normalmente em duas colunas, quando usar dúzia, primeiro de tudo Eu gosto de usar a estratégia da coluna única quando tá tendo uma disparidade muito grande Entre ou todas as dúzias, ou todas as colunas Agora há pouco, a coluna 1 tava com 46% de assertividade Então vale muito a pena usar essa estratégia 46% de chance na média, de chance na média de você acertar É óbvio que essa probabilidade passada não é garantia de probabilidade futura Mas ela dá um norte pra gente, ela tá dizendo a tendência do que está acontecendo pra gente E eu normalmente gosto mais de seguir a tendência quando a gente tá usando esse tipo de estratégia Do que usar a quebra de expectativa, do que usar uma tendência contrária Então assim, vamos seguir a tendência, eu vou mostrar pra vocês na prática E vamos tentar sair de 2.600 reais que a gente tá mais ou menos pros 3.500, tá bom? 3.500 a gente vai ganhar o que? Uns 30% da banca, sei lá, vamos ganhar uma grana boa? Vamos botar aí o que? 700 reais, 800 reais de lucro no bolso hoje Agora, aplicando com vocês Primeiro, Charcão, o que eu faço? O que eu vou fazer? Esse daqui é o meu histórico, mostrando pra vocês aí o nosso histórico A gente ganhou muito dinheiro, a gente perdeu muito dinheiro Mas agora a gente tá recuperando tudo dessa banca A gente começou com 1.000 reais Começamos com 1.000 reais essa banca, já estamos com 2.900 e pouco, né? 2.600 e pouco e vamos tentar chegar a 3.500 com ela agora no vídeo com vocês Vídeo rápido Como é que funciona essa estratégia da única coluna? A gente vê ou a coluna ou a dúzia, né? Você pode usar pra dúzia também, eu normalmente gosto mais de coluna A gente coloca aqui os últimos, ó, normalmente ele vai estar assim Os últimos 500 rounds, né? A gente coloca pros últimos 50 rounds Que vai ditar pra gente a tendência do curto prazo Você vai ver a coluna que tá com uma porcentagem Lembrando, a estratégia, ela funciona melhor Quando a gente tá com uma disparidade muito grande entre as colunas Mas agora a gente não tá Tá uma 36, uma 32, uma 30 Aqui tá um 26, um 38, um 34 Ou seja, tá melhor pra gente A gente tá com uma probabilidade melhor Entrar aqui em dúzia E agora nem mais Porque caiu pra 36% O que que eu vou fazer? Vou esperar um pouco Vou esperar um pouco subir aqui Essa porcentagem Eu volto pra vocês e a gente entra na parte Vamos lá, galera Como vocês podem ver, a coluna 2, ó Acabou de dar a coluna 2 de novo A coluna 2, ela tá com 38% de probabilidade 40% agora Eu vou botar 250 reais nela E eu posso botar ainda, normalmente eu gosto de botar 15 Tanto no zero, quanto nesses números quentes aqui, ó Eu gosto sempre de cobrir os números quentes Nossa probabilidade tá de 40% de acerto Sharkon, qual que é o gerenciamento que a gente faz pra essa coluna? Lembrando que nessa estratégia da coluna única A gente provavelmente vai perder mais do que a gente vai acertar Mas, quando a gente acertar A gente ganha muito mais do que a gente perdeu É assim que normalmente funciona Ó, acabamos de perder aqui, mas não tem problema nenhum Sharkon, quando perde, o que que você acontece? Eu repito de novo a entrada Eu só vou repetir Perdemos aqui, não tem problema nenhum Vou repetir, ó, sem aumentar Vou repetir E se perder de novo nessa daqui Que pode acontecer Se perder de novo nessa daqui Aí na próxima eu dobro Aí eu tenho duas chances Aí se perder, na próxima eu dobro Aí eu tenho duas chances Se perder, na próxima eu dobro Aí eu tenho duas chances Simples assim Essa é a estratégia da coluna única Lembrando, né A estratégia provavelmente no histórico A gente vai ficar com mais vermelho do que verde Mas, quando vier esse verde Ele paga o que a gente perdeu E a gente ainda sai no lucro Calma aí Vamos mostrar pra vocês na prática Agora com essa daqui Se essa perder A gente vai ficar com 2 mil Vamos ver na prática Se a gente vai conseguir sair no lucro Com essa estratégia ou não Mostrando pra vocês na prática Como eu sempre gosto de mostrar pra vocês Ó, saiu o número 10 Não veio É bom que eu gosto até de perder aqui no vídeo Eu sempre falo isso pra vocês Pra já no vídeo Vocês verem como funciona a dobra Vocês verem como funciona a minha reação Quando a gente tá perdendo Perdemos duas seguidas O que eu vou fazer agora Eu vou entrar de novo E eu só vou dobrar Sem problema nenhum Só vou dobrar Lembrando que isso é uma característica minha Essa estratégia minha De querer proteger esses números quentes E de querer proteger esse zero aqui também É uma característica minha São coisas que eu particularmente gosto de fazer Vamos ver se vai dar certo ou não Agora, como a gente tá fazendo um gerenciamento de alavancagem Vocês estão vendo? A gente tá botando aqui o quê? Um terço, um quarto da nossa banca Tamo botando muito dinheiro Mas porque eu quero alavancar aqui de forma rápida pra vocês Estamos fazendo alavancagem Pra vocês verem como é que funciona Vamos ver Lembrando que aqui estaria muito bom pra gente entrar também Outro segmento de tendência que a gente pode... Ó, vitória Já pagou Charcão, e quando dá vitória? Olha só Recuperamos tudo que a gente perdeu Ainda saindo no lucro A gente tava com 2.500 O que eu vou fazer? Eu vou entrar de novo Só que com 250 Eu vou voltar ao meu dinheiro inicial E vou fazer exatamente aqui as entradas que eu tava... Ih, não Não era pra botar 25 Era pra botar 15 aqui Nessas proteções Mas enfim, agora deixa Normalmente nessas proteções aqui Eu gosto de botar mais ou menos 5% do valor da entrada Eu boto 10% quando eu tô entrando em duas colunas Mas como a gente tá entrando em uma coluna só Eu gosto de botar 5% do valor da entrada Que aqui seria mais ou menos 12 reais Mas como a gente tá pra mais facilidade Normalmente eu boto 15 reais aqui Porque só tem a ficha de 15 reais Mas a gente acabou botando mais aqui Ó, outra vitória Mais uma vitória Tá vendo? Tá vendo? Mais uma vitória E agora até virou, hein? Coluna 1 Tá com maior porcentagem Ó, eles estão equilibrados aqui Eu não gosto de entrar assim Mas como a gente tá no vídeo Vamos continuar entrando assim pra vocês Já fomos na coluna 2 Coluna 2 ganhou duas vezes Vamos na coluna 1 Pra mostrar pra vocês como é que funciona com 15 aqui No 2, no 7, no 20 Pronto! Tamo pra coluna 1 Você sempre vai escolher as colunas que mais estão ganhando Mas como a coluna 1 e a coluna 2 aqui tá empatada Eu posso entrar tanto na coluna 1 quanto na coluna 2 Como a coluna 2 já bateu duas vezes aqui Agora a gente vai entrar na coluna 1 Já tamo com mais de 3 mil reais Se a gente ganhar mais uma vitória Ah, pô galera A estratégia é tão boa que fica fácil ganhar dinheiro A gente ia chegar a 3 mil e 500 reais Não ia ser isso? A gente ia chegar a 3 mil e 500 reais Começamos o vídeo perdendo E já chegamos agora a 3 mil 790 Gostaram? Essa é a estratégia da coluna única pra vocês É uma estratégia que eu vou ser sincero Normalmente eu não gosto Porque ela deixa o histórico mais vermelho do que verde Eu adoro ver o meu histórico verdinho Mas é uma estratégia muito lucrativa E que pode dar certo Dá muito certo normalmente Quando a gente tá com Normalmente quando a gente tá com as colunas A porcentagem da coluna aqui Algo bem único Com uma das colunas Tendo uma probabilidade Uma porcentagem muito maior que as outras Enfim, gostaram desse vídeo? Lembrando todas as informações Você precisa estar na descrição E nos comentários Beijo, tchau, tchau Vídeo rápido que ensina tudo o que você precisa saber Fala comigo, já que eu não é o melhor do mundo?